Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Renda Direta. Eu vou conversar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e muita abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você e, por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like e, muito importante, muito importante, compartilha, tá bom? Vamos lá! Hoje eu vou contar a história de um homem que empurra sua própria esposa para salvar sua vida. Vou contar uma história hoje de um navio de cruzeiro que teve um acidente no alto mar. Nesse navio havia um casal que, quando estava prestes a seguir para o marco salvar a vida, percebeu que havia um espaço somente para sua esposa. Nesse momento, o homem empurra sua mulher para trás e pula sozinho no marco para salvar sua vida. A senhora, que estava no navio afundando, gritou uma frase para o marido. Nesse momento, a professora para de contar essa história e pergunta à classe. Eu quero que vocês me digam o que vocês acham que ela gritou para o marido. Todos os alunos dessa professora respondeu com aquele entusiasmo. Eu te odeio! Isso não se faz! Bem, é o que os alunos acharam que a senhora falou. A professora, no entanto, notou um aluno que ficou calado, em silêncio. Então, se aproximou dele e perguntou Ei, e você? O que você acha que a mulher gritou para o marido? E o menino respondeu Professora, eu acredito que ele teria gritado Cuide do nosso filho! Sabe, a professora ficou toda surpresa e perguntou Você já tinha visto essa história antes? O aluno balançou a cabeça Negativamente Não, professora Mas foi o que a minha mãe disse ao meu pai antes que ela morresse de uma doença A professora ficou muito triste e lamentou Ô meu filho, eu sinto muito A resposta está certa É isso mesmo Ela, então, continuou a história O cruzeiro Minha gente Afundou Infelizmente, o cruzeiro afundou O homem foi para casa E ficou com a sua filha E o tempo passou E anos depois da morte do homem A filha, já crescida Deixou nos pertences do pai E acabou encontrando o que? O seu diário Ali, então Ela descobriu que quando os pais Entraram no navio De cruzeiro A mãe já havia sido Diagnosticada com uma doença terminal E naquele momento Crítico Quando o navio Estava afundando O pai teve que fazer Essa sua escolha E depois De relatar O acontecido No diário O pai Ali escreveu Meu amor O meu desejo Era Afundar Ali Naquele oceano Com você Mas pelo bem Da nossa filha Eu parti O meu coração E tive que deixá-la Para trás A professora Acabou de contar A história E a sala De aula Ficou em silêncio Ela sabia Que os alunos Haviam entendido A moral dessa história Que o bem E o mal Existe nesse mundo Que existe também Razões e motivos Por trás De cada situação As coisas Às vezes É que nem O primeiro momento Não conseguimos entender E por isso Que nunca Deveremos Nos concentrar Apenas na Superfície Em julgar Né E assim O que eu tenho Para falar aqui Para você Para encerrar Esse vídeo Não julga Os outros Sem antes E entendê-lo Primeiro Certo Isso é importante Você saber Dessa lição Se essa mensagem Se conectou Com você Eu peço Que você Compartilhe Esse vídeo Tá E não julga Ninguém Antes mesmo De você Entender Primeiro O que aconteceu Tá ok? Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau